Bom, então, boa tarde, bem-vindos ao nosso sexto encontro, olha que maravilha, né? Seis vezes já a gente tem as segundas-feiras conversado sobre assuntos diversos. Esse encontro surgiu, a princípio, com os alunos de Cravo daqui de Goiânia, do Gustavo Ritter, na intenção de a gente continuar o curso que ficou parado por causa dessa pandemia, né? Então, a gente começou a se encontrar e, a princípio, a ideia era discutir, falar sobre tratados. Mas eu percebi, no primeiro encontro, que tinha alguma coisa faltando antes de falar sobre tratados. A gente precisava de ter outras conversas, porque tem muitos alunos iniciantes, alguns já têm uma certa vivência, mas outros estavam começando esse semestre. Então, eu achei por bem convidar pessoas para falar sobre os assuntos de suas pesquisas, de seus gostos pessoais, para a gente evoluir, ter contato, enfim, para a gente se conhecer. Eu achei que seria interessante e está sendo uma experiência maravilhosa. Esse já é o sexto encontro e isso tem gerado um vídeo, porque o Zoom grava automaticamente o nosso encontro. Então, ao final do encontro, eu envio o vídeo para a pessoa convidada, a pessoa ver, hoje será o Marcelo, né? Se tem que fazer alguma correção, se tem alguma coisa que não saiu de acordo. E aí, então, a gente faz um vídeo e deixa disponível para... Aberto, né? No YouTube, aberto ao público. Então, e esse grupo está crescendo a cada dia. No início, a gente era só os alunos do Ritter, que somos, comigo, 10 ou 12 pessoas, não me lembro. E hoje tem um monte de gente aí. Cada pessoa que vem, acha bom e fica. Na semana que vem, volta e traz outras pessoas. E eu estou achando maravilhoso, né? E essa semana a gente tem a honra de ter conosco o professor doutor da UFRJ, Marcelo Faguerlandi. Inclusive, no primeiro encontro nosso, nós falamos de um capítulo do livro do Hanopur, que foi traduzido pelo professor Marcelo. Traduzido brilhantemente, inclusive. Então, obrigado, Marcelo, por ter aceito o convite. E é um prazer ter você conosco. Bem-vindo. Muito obrigado. Olha, Beatriz, eu queria realmente agradecer muito o seu convite, sabe? Por várias razões. E queria te dar os parabéns. Eu já fiz isso privadamente, mas eu faço questão de fazer aqui, porque eu acho que você faz um trabalho admirável no Brasil, que é o trabalho da qualidade, mas é o trabalho da realidade. Entendeu? Então, você não fica... Claro, sonha com uma determinada coisa, mas a gente faz o que é possível. E você é um exemplo maravilhoso disso. Você trabalha muito bem com o que você tem nas mãos. E eu acho que essa é a solução para o Brasil, entendeu? Para o cravo no Brasil. Não é a gente pensar em Europa, não é em pensar em coisas mirabolantes, ou em situações pedantes, ou esnobes. Não, você trata o cravo no instrumento, pronto. E a realidade, e isso é maravilhoso, entende? Eu admiro muito você, por você... Opa, travou? Oi? Ah, deu uma travada no vídeo, mas já... Continuamos, quer que eu respondo? Já voltou, já voltou. Não vai cortar os elogios. Não vai cortar os elogios. Sabe? E, na verdade, quer dizer, já na última semana do cravo, você trouxe seus alunos, eles participaram, e a gente sabe as dificuldades. Goiânia não é na esquina, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, maravilhoso. E eu vejo esse teu trabalho agora, esse nosso encontro, como um pouco como uma continuação. E a gente, tanto quanto possível, a gente deve fazer isso, a gente deve se juntar, a gente deve somar. Olha, eu vou repetir aquilo que eu ouvi do Kenneth Kiba aqui em 1990 e poucos, quando ele veio ao Brasil. Não caia na cilada de achar que o seu colega é um inimigo. O inimigo é a indiferença do público, é a indiferença dos meios de comunicação. Então, quanto mais a gente se aproximar, quanto mais a gente juntar, mesmo com as nossas diferenças, e quanto mais a gente trocar, mais o cravo vai ser fortalecido, os nossos alunos, nós mesmos. Então, por tudo isso, eu estou muito feliz de estar aqui. E, de novo, parabéns para você, Beatriz. Olha, eu vou falar para vocês... Obrigada, Marcelo. Eu vou falar para vocês... O perigo, sabe qual é? É de eu falar muito. E a coisa boa é que agora a gente tem tempo indeterminado, porque eu finalmente comprei o Zoom, então a gente não precisa ficar parando de 40 em 40 minutos. Temos tempo. Eu vou contar para vocês, quer dizer, alguns de vocês já sabem, outros talvez não. Talvez algumas coisas eu fale repetidamente, mas não importa. Às vezes a gente sabe de uma coisa e esquece, mas também as reflexões que eu venho fazendo nos últimos tempos, enfim. Então, eu escolhi falar para vocês sobre o bar e o retorno do cravo. Por que bar e o retorno do cravo? Bom, tem uma questão anterior que é a seguinte. Como muitos sabem, já há uns seis anos que eu reuni um grupo de pesquisa, na UFRJ, e a gente está pesquisando o cravo no Rio de Janeiro, no século XX. A gente já terminou o texto, são 330 páginas. Estou fazendo um aumento da seleção das imagens. Não é muito fácil, porque a gente sabe que o Brasil não é o país da memória. Às vezes, pessoas envolvidas não guardam programas ou fotos. Por sorte, muita coisa a gente coletou ainda antes da quarentena, naturalmente. Então, é um trabalho bem grande. A gente está já nesse momento de seleção das fotos. Muito bem. E é claro que a gente descobriu um montão de coisas sobre a história do cravo no Rio de Janeiro, no século XX. Alguns mitos foram sendo derrubados, outras coisas que se sabia foram sendo confirmadas, acrescidas informações interessantes. Muito bem. Mas por que Bar e o retorno do cravo? Porque, na verdade, eu comecei a entender que eu precisava olhar para trás, para ver o que tinha acontecido com o cravo no século XIX. E isso, na verdade, quer dizer, eu fui mordido por essa isca há uns dois anos. E eu vou contar para vocês como é que aconteceu e por quê. Mas o fato é que eu fui... Afinal de contas, o que aconteceu com o cravo no século XIX? Ele morreu? Muitas vezes eu já ouvi uma imagem linda. Olha, o cravo é um instrumento que desperta nas pessoas uma atração muito grande porque ele tem aquela aura do instrumento que morreu e ressuscitou. Lindo. Mas será que é verdade? Será que ele morreu? Não, ele não morreu. Então, depois, ao longo da nossa conversa, eu vou contar para vocês o porquê de Bar. Então, na verdade, o desaparecimento do cravo no século XIX é muito mais uma lenda do que propriamente uma realidade. Na verdade, o que houve foi um eclipse. E a percepção da vida musical e do lugar que o cravo pode ter ocupado no século XIX tem sido largamente modificada nas últimas... no último quarto de século, talvez. Quer dizer, cada vez mais estudiosos têm se debruçado muito na França, mas na Alemanha também e têm mostrado que não é bem verdade, que o cravo não desapareceu. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que aconteceu na França, na Alemanha... Desculpe, França, Inglaterra, Alemanha. Depois a gente vai chegar a um personagem crucial no século XX, W.L. Wanda Landowska. Bom, então, vou falar rapidamente. Então, já em 1832, um francês chamado... Aliás, eu acho que ele era belga, François-Joseph Fetis, ele organiza os chamados concertos históricos em Paris. Depois, um outro pianista, Amélie Meirot, toca cravo em 1842, e também em seis concertos históricos, tocando ao cravo, obras de Coupran, Händel, Ramos, Carlatti, Bach. Olha, 1842, hein, gente? Lembrando que Mendelssohn redescobriu Bach e a paixão segundo São Mateus em 1829. Bom, depois, um casal importante, Aristide e Luiz Farranc, publicam uma coletânea chamada O Tesouro dos Pianistas, que tem uma vasta antologia de música para cravo e piano. E depois, São Sainz, o famoso compositor, publica a sua edição de Ramô, isso em 1895. Em torno da mesma época, em Paris, surgem sociedades de música antiga, ou seja, eram grupamentos que organizavam concertos com repertório chamado antigo e com os instrumentos também chamados antigos. Então, por exemplo, o Paul Tafanelli, que é um flautista famoso, método de flauto, todos os flautistas modernos conhecem, ele cria em 1879 a Sociedade de Música de Câmera para Instrumentos de Sopro e seis vezes por ano organizava concertos nos salões player, atraindo uma multidão. Aí, a gente chega num personagem muito importante, Louis D'Hemmé, que era um pianista e professor no Conservatório de Paris. Só para vocês terem uma ideia, abrem um parênteses, ele foi professor dos seguintes nomes, Alfredo Corteau, Yves Ná, Robert Cassadici, ele teve dedicado a ele o quinto concerto de Saint-Saëns, o terceiro concerto de Tchaikovsky, se eu não me engano. Então, ele era um grande nome. E ele passa a tocar cravo, ele começa a se interessar pelo repertório, ele começa a tocar em instrumentos antigos. Então, ele, em 1885, por exemplo, ele mostra um cravo Pascal Tascan, original, a gente já vai ver a imagem, exibido na Salle Pleièles. Ele toca cubo, Han, Ramon e Dacan. Aí ele entra na Sociedade dos Instrumentos Antigos, do Tafanel, e depois, enfim, sucedem outros concertos. Bia, você pode botar a figura 1, por favor? Aí a gente vai ver o retrato do Louis D'Hemmé. Então, esse aí é o Louis D'Hemmé. A gente pode já ir para a figura 2. Aí. Aí a gente viu essa Sociedade de Instrumentos Antigos. Então, tem uma vela de roda, o cravo no meio com o Louis D'Hemmé, acho que em vela da gamba. Agora aqui, está pequeno para mim, eu não estou conseguindo identificar, mas essa era a Sociedade dos Instrumentos Antigos. Já podemos seguir. Vocês vejam que agora a gente vai ver uma foto desse cravo aí que aparece em foto antiga. Aí. Isso aí é um cravo Pleiel, Volfilion, construído entre 1888 e 1891. Vocês vejam que ele tem um aspecto de um cravo antigo, mas tem os pedais. ele nem é uma corda, nem é o cravo que... da Wanda Landowski, etc. Ele ainda não tem 16 pés, então ele, vamos dizer, que é um híbrido. Na época, eles achavam que isso era um cravo histórico. Podemos seguir. Esse aí é o cravo Tascan, original, de 1769, que foi o cravo que o Louis D'Hemmé usou na Exposição Universal em Paris, em 1889. É interessante porque a Exposição Universal mostrava as novas invenções. Então, tudo que havia de novidade, de alta tecnologia, e junto com essa alta tecnologia, estavam os cravos, que era a novidade. Isso é bem curioso. Isso nos dá uma ideia um pouquinho do que era o cravo naquela época. Vamos seguir. aí tem figura 5. Esse é um cravo Pleiel, de 1891, bem semelhante ao anterior. Esse foi um cravo usado pelo Louis D'Hemmé também. E a próxima imagem, figura 6, Bia, é o cravo Errar, de 1889. Isso. Depois a gente vai ver uma foto da Wanda Landowska que ela está tocando esse cravo. Por que é importante a gente... Por que eu coloquei esses instrumentos aí? que foram os instrumentos tocados pelo Louis D'Hemmé ainda no século XIX, 1889? E aí tem um ponto muito importante que é o seguinte. Vocês vejam que ele conhecia o cravo histórico. Ele tocou no cravo Tascan. Mas por que ele preferiu os instrumentos modernos da época? Por um simples fato que esses instrumentos modernos subiam ao diapasão dos colegas. Então ele podia tocar junto. enquanto que o cravo Tascan original possivelmente não se conseguia naquele período subir o diapasão. Entendeu? Ele devia estar muito baixo. Então não foi uma opção vamos dizer necessariamente sonora mas foi muito mais uma opção técnica de usar um instrumento que pudesse ser afinado naquele diapasão padrão. Bom, continuamos. Falando um pouquinho agora pode ser sem imagem, Bia? Então o Louis de Annie toca muita música de câmera recitais com cravo e ele escreve tem uma carta dele famosa de Londres que ele escreve assim ao Eduard Riesler que foi um aluno dele um pianista isso em 1893 abre aspas os cravistas causaram furor como sempre. Ou seja, era um repertório da novidade. Então o público se interessava por aquilo. Bem, vamos continuar. Aí figura 7 a gente vê rapidinho uma outra sociedade de instrumentos antigos que surge em 1905 nos mesmos moldes. Minuto que eu fiquei idiota aqui. Share figura 7 Qual que é figura 7? Bom, eu ponho a 6 e... 7, é. O que é interessante é o seguinte, gente, é que tudo isso que eu estou contando para vocês foi registrado pela imprensa e pela imprensa sabia-se dessa história toda. Agora, muito curioso que toda essa história e toda essa atividade foi muito aplaudida, era avacionada pelo público. Aí que vem a questão. Curiosamente, isso foi minimizado e mesmo esquecido por intérpretes e musicólogos no século XX. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, vamos continuar. a figura 8, Bia, por favor. Minuto, que não está me respondendo. Ah, foi. É um caso bem interessante. Essa senhora que está ao piano se chamava Blanche Selva, era uma pianista e professora na Escola Cantor de Paris, de 1901 a 1992. Em 1904, ela tinha 20 anos de idade, ela fez 20 façanhas, ela tocou em recital, em 17 recitais, ela tocou a obra completa de bar no piano. Isso em 1904. ela foi um nome bastante famoso de resgate desse repertório de cravistas no piano. E ela tocou o cravo também, com menos sucesso, mas tocou também. E, junto a ela, vários outros pianistas na França também experimentavam os dois e tocavam cravo e piano. Então, tinha a Regina Patorne Cassadici, tinha o Joaquim Min, que foi um pianista espanhol famoso, tinha a Elodie Desiree Lelong, vários nomes, vários nomes de pianistas franceses na época que ficavam tocando os dois. E também a Wanda Landowska, mas a gente vai falar da Landowska. Bom, esse foi um pequeno panorama da situação na França. Vou falar agora rapidamente da Inglaterra. Na Inglaterra não foi diferente, com casos como Mocheles, desde 1832, que organizava também concertos históricos da música de piano ao cravo. Ele tocava um cravo Schutte, de 1771, cravo original. Aí tem um caso bem interessante, que é o do Dolmets, Arnold Dolmets. Em 1890, ele inicia a construção de cravos. Já já a gente vai ver imagens do Dolmets. e em 1899 tem uma senhora chamada Violet Gordon Woodhouse, que foi a primeira a tocar cravo, a gravar cravo e tocar no rádio. E ela atuava pouco em público, mais em concertos domésticos, mas tem um relato de um concerto de bar para três cravos. Aliás, ela tocou com o Dolmets e com a Elodie Le Long. e ele é um nome famoso, inclusive, para os flautistas doces, porque ele reconstruiu muitas flautas, copiou e os cravos também. Ele foi para os Estados Unidos, se associou ao tickering. Então, o Dolmets foi um nome bastante famoso, mas, do ponto de vista de intérprete, ele sempre ficou um pouco num âmbito quase que amador. Vamos seguir, vamos ver imagens do Dolmets, são imagens bem bonitas. A figura 9, Bia, por favor. É o Dolmets tocando clavecórdio. Isso. Então, a gente vê aí o Dolmets tocando clavecórdio e, em seguida, a gente vê a Violet Gordon Woodhouse tocando cravo, que é a figura 10. São dois exemplos bonitos da Inglaterra. Depois, a gente pode prosseguir, Bia, que é a figura 11. Tá aí, o Dolmets, ali de pé, à direita, na viola da More, à esquerda, a viola da gamba é Madel Dolmets, que é a mulher dele, e é o cravo um tal de Charles Adams, tocando no cravo construído pelo Dolmets em 1907. Podemos seguir também. Aqui tem a foto do Dolmets tocando no cravo construído por ele para o tickering nos Estados Unidos em 1907. Vejam, pela aparência também e por relatos, e ainda há instrumentos sobreviventes do Dolmets. Por exemplo, o Fonag, ali em Paris, tem no ateliê dele um cravo construído pelo Dolmets em 1924. Eram instrumentos muito mais próximos dos originais do que os instrumentos feitos na França, por exemplo. e vou abrir um parênteses aqui. O Dolmets e a Landowska, eles não se bicavam, eles tinham um problema que eles não se davam, sabe? Talvez fosse mais uma questão de ervas do que propriamente uma questão de convicções ou tal, né? Lembra aquilo que eu falei no início da conversa que o nosso inimigo não é o colega, o nosso inimigo está fora? Então, eles, talvez naquele momento, eles não tenham um pouco pensado nisso, né? Eles estavam naquela batalha doida, né? De tentar conquistar o público para esses instrumentos, para essa música, por uma maneira diferente de tocar. Então, de maneira nenhuma, eu não quero julgá-los, ao contrário, eu sou grande admirador. Mas são reflexões que a gente faz, né? Que eu acho que é importante a gente, hoje em dia, fazer. Aí, vamos agora para a Alemanha. A situação da Alemanha é muito semelhante também. Então, a gente encontra no século XIX concertos históricos e tem um nome bem importante que é a próxima foto, Bia, que é o foto 13, que é um pianista chamado Richard Burmeyer. Para vocês terem uma ideia, ele, em 1905, tocou as variações Goldberg no piano e foi um dos primeiros, se não o primeiro, a tocar como obra solo. Em 1908, ele, no encontro de bar, no festival bar de Kemenitz, ele faz uma proposta, ele faz uma palestra, cravo ou piano forte. E ele termina essa palestra com a proposta de colocar ambos os instrumentos, um do lado do outro, para um, abre aspas, julgamento isento. Vocês vejam, eu acredito que muitos de vocês passam por essa experiência, eu passo ao longo da minha vida profissional toda, sobretudo pelos meus colegas pianistas, que muitos são interessados no repertório, justificadamente, então vem sempre essa pergunta, é melhor no cravo ou é melhor no piano? Então, vocês vejam que essa foi uma questão que surgiu lá no início do século XX e que ela persiste e eu acho que persistirá. No final da nossa conversa também a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos seguir, aí tem a figura 14, aí vocês vejam que tudo o que aconteceu na França e na Inglaterra aconteceu na Alemanha também. O que é essa figura aí? É a sociedade alemã de música antiga, essa é uma foto de 1910, é um conjunto em Munique semelhante aos outros conjuntos que a gente viu. Aí a gente vê viola da gamba, viola da mora e cravo de dois teclados, possivelmente é um cravo pleiel. Bom, observem o seguinte, todas as fotos do século XIX e início do século XX, a maior parte dos cravistas, inclusive a Wanda Landowska, faz a seguinte pose, uma mão no teclado e a outra mão no outro. Isso aí não é à toa, eles querem sempre mostrar as possibilidades dos dois teclados nos cravos. Vocês podem ver, vão observar que a maior parte das fotos, elas, os cravistas, fazem a pose com uma mão no teclado e a outra mão no outro. Bom, vamos seguir, aí tem um caso bem interessante, figura 15, Bia, esse aí é ninguém menos que o Ferruccio Busoni, famoso pianista. O Busoni também tinha um cravo, esse cravo aí, Tickering, construído pelo Dolmets. E essa foto aí foi tirada em 1912 no apartamento do Busoni em Berlim. O Busoni, bom, todos conhecem aquelas transcrições de Bar Busoni, quer dizer, ele é um nome super conhecido para os pianistas atualmente. Muitas vezes os pianistas conhecem Bar através das transcrições de Busoni. E, olha, de novo aí vocês veem que ele toca, ele tem as duas mãos, cada uma sobre um teclado, estão vendo? Ele até compôs pequenas peças para cravo, mas ele permaneceu um pianista inveterado até o fim da vida. Bia, a gente pode seguir para a figura 16. Aí a gente tem uma foto também super interessante que é a Wanda Landowska tocando num cravo histórico e ela está rodeada pela família Stein Greber. O Georg Stein Greber era um colecionador de instrumentos históricos em Berlim. No início do século, essa é uma foto de 1906, ele colecionava cravos históricos e depois passou a fabricá-los e ele gostava de receber cravistas no seu apartamento para mostrar a sua coleção, eles tocavam e aí a gente tem a Landowska, desculpe essa foto aí de 1912. Aí se a gente for para a próxima foto, Bia, a foto 17, a gente tem a Wanda Landowska na coleção do Stein Greber, é uma foto de 1912 tocando uma espineta e a foto seguinte que é a foto figura 18, a gente tem a Alice Ehlers que foi a primeira aluna da Wanda Landowska em Berlim tocando na mesma espineta na coleção do Stein Greber em 1916. Bom, eu também queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, vocês vejam que essas fotos são todas posadas, né? A foto nessa época não era alguma coisa banal como é hoje em dia, hoje em dia a gente vai, ou quando a gente podia fazer uma viagem ou enfim, tirava uma, a gente pegava a gente, sei lá, a gente vê uma paisagem finita, faz bilhões de fotos, depois escolhe uma e posta. Nessa época, a foto era uma coisa muito especial porque era uma coisa cara, era uma coisa difícil, então fotos posadas quase como se fossem retratos a olho, entendeu? Então vocês vejam que são poses realmente assim bem estáticas, quase artificiais, né? Muito bem, aí agora a gente chega na famosa Wanda Landowska, né? Aí está a figura 19, isso. Bom, a Wanda Landowska é um caso à parte de tudo isso que eu relatei para vocês, mas foi importante relatar tudo isso, eu espero que vocês não estejam cansados e chateados, que é o seguinte, a Wanda Landowska era mais uma pianista em Paris que cultivava o repertório antigo no piano e no cravo, né? O que que acontece? ela não foi a primeira, não foi a única, ela não teve uma visão, ela não foi particularmente visionária, não. Qual foi a grande diferença da Wanda Landowska? Ela era a pessoa certa no lugar certo no momento certo, ou seja, ela por várias razões, ela soube se cercar do meio, ela soube tirar proveito do meio, eu digo isso positivamente, não vai nenhuma crítica aí, ela soube conduzir a carreira dela de modo a aparecer e em poucos anos ter uma carreira de extremo sucesso em Paris. Ela era vendida como uma primeira mulher, a única mulher do século XX que tocava cravo, uma pessoa que teve uma, que foi visionária, isso não é bem verdade, né? tanto é que alguns de vocês devem conhecer um DVD dela que chama Uma Visionária em Comum. E o título do DVD é esse, é um filme, An Uncommon Visionary, é uma visionária em comum. Ela não foi uma visionária em comum, mas ela soube, ela com grande talento, ela soube aproveitar aquele momento e construir uma bela carreira, claro, pelo talento, por todas as qualidades musicais. Não era só isso, obviamente, mas percebem? Então, eu acho que quanto mais a gente estuda, né, e mergulha, assim, nesses aspectos, mais a gente compreende, mais admira, né? Agora eu faço um parêntese para contar um pouquinho para vocês da minha relação pessoal com a música da Wanda Landowska, né? Eu, quando fui estudar cravo na Alemanha, nos anos 80, era uma época, imaginem vocês, quer dizer, os primeiros cravos, as primeiras cópias começam a surgir em 50 e poucos, 60, as grandes cópias, aí surgem nos anos 70, os grandes intérpretes que deixam os instrumentos modernos e passam para os históricos, né? Então, nos anos 80, eu não estava muito longe dos anos 70 ou mesmo dos anos 60, entendeu? e a visão moderna de cravo nos anos 80 era uma visão do instrumento histórico, da cópia mais rígida, mais, né? Então, é claro que eu, com 18 anos, 20 anos, a gente execrava Wanda Landowska, achava aquilo um horror, tinha verdadeira energia de ouvir, de pensar, de minimamente parecer com Wanda Landowska. Todo mundo naquela época queria se afastar o máximo da Wanda Landowska. Muito bem. O diabo ouvia aquele som, ouvia o disco, não conseguia nem ouvir até o fim. Eu tinha na casa dos meus pais o cravo e temperado em LP, a Wanda Landowska, eu olhava aquilo, achava um horror, eu pensava, como é que as pessoas podem gostar disso? Bom, corte no tempo. Em 2018, eu vou mostrar para vocês, eu tive a chance de visitar a casa da Wanda Landowska perto de Paris. Mas antes disso, para fazer a pesquisa do meu livro, eu entrevistei Roberto de Regina várias vezes. Olha, se tem um cravista que toca de maneira absolutamente musical é o Roberto de Regina. O Roberto sempre foi grande fã da Wanda Landowska. E eu várias vezes disse para ele, Roberto, você é um dos caras mais musicais que eu conheço, como é que você gosta da Wanda Landowska? Ele dizia, escuta, é um ritmo, é uma coisa, escuta. Ele fala em dois nomes, a Wanda Landowska e a Alice Elas. Muito bem. Eu pensei assim, eu não vou ser idiota, eu vou deixar de lado as bobagens da juventude e eu, aos 50 e muitos anos, eu vou dar um ouvido ao mestre Roberto Regina. E, bom, e aí, gente, eu, é claro que isso aí que eu estou falando para vocês é uma coisa da maturidade. Eu tenho 58 anos, daqui a pouco vou fazer 59, você vê as coisas com outros olhos, você escuta com outros ouvidos, né? Eu passei a ouvir a Wanda Landowska e aí eu comecei a entender uma série de coisas, sabe? E me ajudou muito também em ler um artigo do Martin Elst, que ele fala, eu vou falar rapidamente e depois eu vou continuar, porque senão vai longe. Ele faz uma comparação muito interessante entre a Wanda Landowska e o Gustav Leonhardt. Ele diz que o cravo do Gustav Leonhardt está mais próximo do Olaúd, enquanto o cravo da Wanda Landowska está mais próximo do órgão. Eu tenho esse artigo, eu posso compartilhar depois com vocês, está em inglês, é muito interessante, recomendo a todos ler a Bia, depois eu compartilho, tá? Eu acho que vale muito a pena para a gente entender o nosso instrumento. Tudo isso que eu estou falando para vocês é a minha experiência, ela serve para mim, mas o que eu estou falando é, estou contando para vocês a minha compreensão do instrumento, que a compreensão da história do instrumento, ela está intimamente ligada ao instrumento, tá? E o nosso instrumento, ele passou por idas e vindas, ele passou por altos e baixos, ele passou por grandes transformações e é isso que eu procuro entender, entendeu? E vocês jovens, isso é que eu estimulo vocês a procurar entender, sabe? Eu, aos 20 e poucos anos, eu era super preconceituoso, como eu contei. Eu, aos 50 e muitos, eu olhei a situação de outra maneira. Vocês, aos 20, eu não espero que vocês não sejam preconceituosos, mas eu estou compartilhando com vocês esse meu sentimento. Bom, vou voltar aqui a Wanda Landóvska. Fechou o parênteses do depoimento mais pessoal. Olá, ela, ela, em 1903, toca em Paris, na Escola Cantoro, primeiro recital de cravo, depois de 1904, em Berlim, na Rochule, em Berlim, ela conheceu coleções de instrumentos antigos, ela própria acabou tendo uma coleção de instrumentos antigos, aí ela toca concertos em 1905 e 1907, em Londres, Edimburgo, Paris, Basel, faz gravações em 1908, toca em Moscou, São Petersburgo, aí em 1909 ela publica o livro Musique Ancien, ou seja, Música Antiga, né? Depois, ela segue, enfim, aí a gente tem a foto dela, em 1905, a foto, figura 19 e 20, tocando naquele cravo que a gente viu errar, ou, desculpe, play-el, é, figura 19, Bia? Minuto. Não tem problema. É isso. Pode botar 20 também, se você quiser. É uma foto bonita, isso, é uma foto linda da Landowska, e com a mão bem em movimento, vocês lembram que eu falava da questão iconográfica, né? De que eram poses, né? Então aqui, é uma foto posada, que ela está com a mão em movimento para mostrar o movimento do cravo, né? É muito mais interessante isso do que se ela deixasse as mãos abaixadas, né? Aí eu me lembro da nossa querida Florence Gettro, que estuda muito essa iconografia musical, né? E as pinturas, e mesmo os retratos dessa época nos contam muito a respeito dos intérpretes e da música, né? Bom, aí a Landowska continua visitando coleções, ela visita uma coleção em Colônia, na Alemanha, e aí em 1912, que ela finalmente manda a Pleiel construir aquele cravo com 17 pés, que é o cravo que a gente conhece como o cravo da Landowska, o cravo Pleiel, a gente o chamava de máquina, aquela coisa monstruosa, horrorosa, enfim, né? Quem tiver a sorte de visitar o museu em Berlim, o Museu Instrumental, que é maravilhoso, vai ver uma coleção dos instrumentos modernos no segundo piso, e eles vendem um livro que conta dos cravos históricos com 16 pés. Gente, não são poucos. Então, a gente também teve a tendência a achar que um instrumento de dois, oito e quatro pés e dois teclados que era o padrão, mas houve cravos com 16 pés, então não tem nada de errado com 16 pés, entendeu? E tem gente como o André Steyer, gravou em cravo de 16 pés, aquele raço, se não me engano, então, é tudo uma questão de concepção, não é? Muito bem, aí, continuando com a Landovska, ela se torna professora lá em Berlim, em 1914, aí vem a guerra, ela tem que fugir da Alemanha, e estou resumindo bastante, e em 1923 e 1924 ela faz turnês norte-americanos, e aí é radicada na França, lá em Paris. Bom, aí, Pia, você pode botar a figura 21, aí, segundo relatos do pessoal lá de São Leila Forré, ela com os, abre aspas, dólares americanos, em seguida, a próxima, é uma construção moderna, toda quadrada, um caixotão, bom, o que que acontece, a Wanda Landovska, com os, abre aspas, dólares americanos das turnês dela, ela, aparentemente, voltou com a bolsa cheia de dinheiro, e realiza um sonho, na época que o músico clássico ganhava dinheiro fazendo concertos, então ela volta para a França com dinheiro, e constrói, o sonho dela, é nos fundos da casa dela, nos arredores de Paris, ela constrói esse prédio aí que vocês estão vendo, que ela chamou, a princípio, de sala de concertos no meu jardim, que depois foi chamado de Temple de la Musique Ancienne, ou seja, o Templo da Música Antiga, que foi inaugurado em 1927, e funcionou até 1938, é interessante, porque era chamado o Templo da Música Antiga, mas ela chamou um arquiteto francês modernista, o Moreau, e fez essa coisa linda de arquitetura moderna, aí, Bia, a próxima foto é uma foto do interior da sala, então vocês vão ver, no fundo, isso, aí no fundo tem a Landowska, ao cravo, em volta, vocês vejam o que são os instrumentos da coleção dela, ela tem um órgão, tem um piano à direita, tem virginal, tem clavicórdio, e tem essas cadeiras, então, aparentemente, a sala era, ela comportava 80 pessoas, né, e é incrível, porque foi nessa sala, gente, que a Landowska gravou, os primeiros discos que gravam, em 1933, ela gravou a primeira versão dela das variações de Goldberg, em 1933, foi nessa sala aí, aí, Beatriz, pode passar para a figura 23, a gente tem o convite da inauguração, isso, aí, tá, no domingo, 3 de julho de 1927, será inaugurada a sala de música de Vanda Landowska no seu jardim, em São Leu-la-Forré, às 16 horas, Alfredo Cortot e Vanda Landowska vão tocar obras a dois pianos de música antiga, então, vocês vejam, ninguém menos que Alfredo Cortot tocou a dois pianos com a Vanda Landowska na inauguração dessa sala. Aí, Bia, por favor, a figura 24, que é a próxima, tem o programa do Conselho. Então, ela tocou, isso, eles tocaram juntos o Dó Maior de Bach para dois pianos e terminaram com o Donata para dois pianos de Mozart, né, Alfredo Cortot e Vanda Landowska e, no meio, ela tocou ao cravo Prelude Fuga, tocou Alemã de Dois Cravos, nossa, Alemã de Dois Cravos de Couperin, será assim, Alfredo Cortot e Vanda Landowska. Aí, certamente, tocou no piano e depois ela tocou Menestrandis de Couperin, D'André, Rameau, Chambonnier, enfim. Então, essa foi a inauguração da sala de concertos da Vanda Landowska. Esse programa, ele ilustra bem os primeiros concertos da Landowska, ela intercalava piano e cravo, piano e cravo, certamente para conquistar o público, porque, possivelmente, se chegasse só com cravo, ia ter bastante resistência. Então, ela alternava piano e cravo. Bia, a gente pode seguir com a figura 25. Aí, a gente tem uma imagem dos alunos, da Landowska e os alunos naquela mesma sala que a gente viu. Bia, só foto dela numa aula. Aí, curiosamente, ela está com as mãos só no teclado superior, mas todos os alunos à volta. É foto posada, a foto chama a atenção pelo seguinte, vocês vejam, aí entram questões de gênero, a quantidade enorme de alunos mulheres e pouquíssimos alunos homens. Isso aí foi uma característica dos primeiros anos de ensinamento da Landowska. Quem tiver interesse de estudar essas questões de gênero, de cravo, as questões de gênero, sugiro que isso aí pode ser um caminho bastante interessante. Isso aí não é uma descoberta minha, longe disso, isso aí está escrito. Então, tem muitas questões interessantes a respeito dos primeiros anos de ensino de cravo no século XX, o Landowska, enfim. Agora, o que é importante também? é que esse templo da música antiga que a Landowska construiu no jardim dela foi um polo irradiador do cravo no início do século. Então, vocês podem contar os maiores nomes de cravo no século XX, na primeira metade do século XX, a maior parte deles se originou desse centro aí da Wanda Landowska. Olha, o Kirkpatrick, a Eta Rache Schneider, o... Nossa, agora a minha memória vai me trair, mas são... o Rogério Dierlin, que foi professor do Getreffiz do Kenneth Gilbert, e, olha, é uma linhagem maravilhosa, e muitos, muitos... Você tem nessa época duas grandes linhagens, que é a da Landowska e Saint-Lux, e na Alemanha do Günther Hamim, que foi professor do Calvista, que, por sua vez, foi professor da nossa querida Helena Yank. Então, você tem aí... Esse é um outro assunto super interessante. Então, a Landowska, o Rogério Dierlin, o Getreffiz, Ana Cecília Tavares, Maria de Lourdes Cútolo, Maria Lúcia Nogueira, Ailton Vioniski, o Rogério Dierlin, por outro lado, o Kenneth Gilbert, tem a mim, o Wilton também foi aluno do Kenneth. Então, quer dizer, a Landowska, sem dúvida nenhuma, é a... vamos dizer assim, a... não gosto desse termo, mas que a matriarca seria isso, seria... eu até brinco, né, que ela é minha desavó, porque eu sou aluno de um aluno de um aluno dela. bom, vamos voltar à questão. Aí tem uma foto linda também, figura 26, que é a Landowska ao cravo, também lá em Saint-Leu, a próxima... isso, aí. E aí, as próximas figuras, 27, 28, isso, é linda, a Bia está aumentando, vejam que são todas fotos posadas, são fotos lindíssimas, com uma luz linda, não é nada... quer dizer, é artificial. Tá, pode ficar nessa. Essa aí, eu quando estava estudando, quando comecei a estudar todos esses assuntos, eu não descansei enquanto eu não fui lá. E... o prédio ainda existe. E aí, é uma... as próximas três fotos são fotos que eu fiz lá em Saint-Leu-la-Fauré. eu vou contar para vocês também, eu acho que isso é interessante dividir também, porque a gente muitas vezes se ressente de todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, com cultura, com cravo, com música clássica e tal, e imaginem vocês, o prédio ainda existe. Hoje em dia, ele... bom, ele foi ocupado pelos nazistas, depois passou a guerra, enfim, foi vendido, e hoje em dia é um casal que é proprietário... o prédio foi transformado numa casa particular. Existe lá em Saint-Leu-la-Fauré uma associação Wanderlandowska, e eles durante anos, durante anos, com a ajuda de muitos músicos, entre eles o Skip Sampe, o Cravista, eles tentam resgatar, eles tentam, através do governo francês, do Ministério da Cultura, comprar esse prédio e transformar de novo num polo de cravo, com bolsas para jovens estudantes, enfim. E, gente, pasmem vocês, eles não estão conseguindo, e as últimas notícias que eu tive não são animadoras. Então, quer dizer, visitar, por exemplo, Saint-Leu, para nós, Cravistas, eu acho que seria, desculpem se é uma analogia, uma comparação meio grosseira, mas eu, quando estive lá, eu me senti um pouquinho, sabe quando eu imagino um muçulmano quando visita a Meca? Entendeu? Então, eu me senti mais ou menos assim, é difícil assim, você descrever a emoção, porque você entra na construção, você ainda vê o palco, você ainda vê o palco original. Eles transformaram numa casa, mas o palquinho ainda está lá, a madeira do palco ainda está lá, você identifica, entendeu? Então, você está num ambiente onde tudo isso aconteceu, é uma coisa assim, de uma emoção incrível, não é? Então, eu não sei o que o Ministério da Cultura na França, o que eles vão conseguir fazer, mas, enfim, eles lá têm as suas dificuldades também, não é só a gente aqui. então, por favor, a figura 28, é mais um detalhe da casa, essa é a entrada da casa, né? Muitos de vocês deverão conhecer fotos da Landóska na entrada, é nesse lugar aí, né? Era um pórtico de entrada, na verdade, é uma sala pequena para 80 pessoas e tal, mas, aí tinha essa entrada, assim, né? E a próxima é uma foto lateral. Minuto. Rota 29. Isso. É só uma lateral. E o que é bonito, gente, é que os alunos, você sabe como é que eles, onde eles ficavam? Eles ficavam hospedados aí, porque o lugar que eram, eram originalmente as, as cavalariças, foram transformadas em alojamento para os alunos. Então, vinham alunos do mundo inteiro, né? E ficavam hospedados aí, né? Numa construção contígua, a sala de concertos, sabe? Então, era tudo muito poético, era tudo muito, até mesmo, caseiro. e tinha uma coisa bem curiosa, que ao final, todo ano, ao final de um curso, a Landoska promovia um baile à fantasia. Então, tem várias fotos dela com os alunos, com baile à fantasia, sabe? Todo mundo fantasiado, e então era, eu acho que tinha seriedade, claro, no trabalho, exigência e tudo mais, mas quando o trabalho estava feito, tinha diversão também, quer dizer, então, e foi nesse lugar aí que, por exemplo, o Pulak escreveu para a Landoska, o Concerto Champetra, o Concerto Campestre. Tinha uma cidadezinha, mas na época, em vinte e poucos, era, era, campo, né? Então, tinha toda essa relação da música de cravo, da música barroca, com a natureza, com o campo, né? Então, é por esse motivo que o Pulak chamou o Concerto de Concerto Campestre, né? Então, é um lugar com muitas histórias, com muita poesia, é muito lindo. Bia, pode ser a próxima? Está aí? Não, não, não. Não tem problema, não tem problema, eu vou continuar. Agora sim? Não, não, mas pode ficar nessa aí, é a anterior, mas pode ficar nessa, não tem problema. Bom, o que que acontece, gente? Por que que eu chamei o meu papo, o meu artigo, Bar e o Retorno do Cravo? Porque Bar foi o primeiro grande compositor, depois de um período de negligência, que retomou o seu lugar numa geração posterior. Ele inicialmente era conhecido por um pequeno círculo de alunos, né? e depois, a partir de Mendes, e toda a história que todo mundo sabe, ele foi o primeiro grande compositor a ser novamente tocado e cultivado, né? E aqueles pianistas e depois cravistas, certamente todos eles tinham barco no repertório, né? E uma obra em especial, eu resolvi pegar assim como referência para a gente entender o que que aconteceu com Bar, Cravo e Piano nessa época. Essa figura 30 aí, Bia, que você mostrou ultimamente, é a capa da primeira gravação, isso, da primeira gravação das variações Goldberg pela Wanda Landowska. O que que acontece? Naquela sala de concertos, a Landowska, todo ano, ela dava concertos abertos ao público, aos alunos, e, em geral, tinha, eram concertos temáticos, mas ela sempre terminava, a desculpa, ela sempre iniciava com as variações Goldberg, né? Em 1933, naquela sala, ela gravou esse disco aí, que teve uma edição limitada, né? Podemos passar para a figura 31, e aí, em 1941, ela tem que fugir da França por conta da ocupação nazista, então ela passa por Portugal e vai para para os Estados Unidos. E aí, justamente, a obra que ela escolhe para fazer a sua entrada, assim, no Town Hall, são justamente as variações Goldberg. A gente vai ver o cartaz aí, a próxima, Bia. O cartaz da Landowska. Opa! O cartaz não apareceu, esse? Não, é a próxima. Não é esse? Não, é a próxima. Não, é a figura 31. 31? Não, não temos o cartaz aqui. Ah, não tem problema, não tem problema, era só a ilustração. Bom, então, ela em 1942 toca, e em 1945 ela grava novamente as variações Goldberg. Eu acho que seria interessante, agora vamos para a tabela, que é a figura 32. Isso aí seria bom para a gente ver. Agora a gente chega numa questão bem importante, que é aquela questão gravo e piano. está certo aí, apareceu? O meu congelou, está na capa do disco, está na, não sei para todo mundo, mas para mim está na... Eu vou de novo para... é a figura 32. Sim. Boa. Eu? Ótimo. Você vai conseguir abrir, não sei como é que está a visão para todo mundo. Bom, então, aí eu fiz, gente, uma tabelinha com... isso, vamos lá para o início, isso, com as... muitas gravações das Goldberg. Então, cerca de 1928, o pianista Rudolf Serk grava em rolos as Goldberg. Aí em 33, tudo que está em vermelho é cravo, tá? Aí em 33, a Landowska grava em Saint-Leu-la-Fauré, a primeira versão em cravo. Em 1942, o Claudia Hall grava em piano. Aí em 45, a Landowska grava de novo em cravo. Em 47, a pianista Rosalind Turek grava em piano. Aí vem 3 gravações em cravo. 52, Kirkpatrick. 53, Leon Hart em cravo, em Viena. E 54, a Isoria Algrim em cravo, em Viena. Aí vem Glenn Gould, 54 e 55. No piano, obviamente, em Toronto e Nova York, respectivamente. 55, tem Jörg Demos. E 56, tem o Carl Hister. Bom, eu parei em Carl Hister. Vamos para a próxima imagem, Bia? Obrigado. Nós temos o Cláudio Arral na próxima. É figura 33. 33. Ah, esse é o cartel do Town Hall. Não, outro. É só a figura do Arral. Se não achar, não tem problema. É figura 33, não tem problema. Bom, o que acontece? Cláudio Arral. Cláudio Arral, para aqueles que não conhecem, talvez o de geração mais recente, não é o próximo. Para aqueles que não conhecem, Cláudio Arral foi um dos maiores pianistas do século XX. Marcelo, apareceu em março? apareceu a Wanda Landóvis com o cartaz do Town Hall. Agora não está o Cláudio Arral? Não, agora é o Arral. Mas não apareceu ele aí? Não, apareceu o Town Hall. Ah, bom. Não tem problema. Não tem problema. Vou falar do Arral um pouquinho. Então, ele foi um pianista mega famoso, super importante. Ele veio várias vezes ao Brasil. Era realmente assim, ele foi um dos grandes pianistas do século XX. O que acontece? O Cláudio Arral, desde os anos 20, ele tinha um especial apreço pela música de bar. Então, por exemplo, ele toca em Berlim, nos anos 20, a integral do Cravo Detreperado, em quatro recitais. Em 1935, ele apresenta a obra completa de bar, pré-teclado, ao piano, naturalmente, em 15 recitais, desculpe, 12 recitais em Berlim, em 1935. Mas, o que acontece? Em 1933, sai a gravação da Landóvis com a Das Goldberg. E nessa época, a Landóvis com a Das Goldberg já era bem famosa, já tinha, além das Goldberg, várias outras gravações. E o Cláudio Arral, em 1942, grava as Goldberg nos Estados Unidos, mas ele não lança o disco. Diga-se de passagem, que esse disco recentemente foi lançado em CD, e é lindo. É lindo, é lindo, lindo. Sabe? É maravilhoso, como tudo que o Cláudio Arral fazia. Mas, o que acontece? Na época, ele fica um pouco intimidado, parece. Isso aí são minhas palavras, tá? E ele decide não tocar mais barra em público. Então, ele não lança o disco que ele grava com a Das Goldberg, porque ele diz que a música de barra só podia ser satisfatoriamente interpretada ao Cravo. E ele só volta a tocar barra no piano com os seus 80 anos. Olha, o Arral nasceu em 1903, e ele morreu em 1991. Então, vejam, ele só em 80 e poucos, 83 por aí, que ele volta a tocar barra no piano. Gente, imaginem o impacto que isso teve, porque o Cláudio Arral, na época, seria o equivalente a, hoje em dia, vamos dizer, a Marta Árgueres, o top, pianista top, pianista que é referência. Entendeu? Então, se o pianista referência deixa de tocar barra no piano, isso aí tem um impacto. Entendeu? É bem verdade que, por exemplo, a Rosalind Turek gravou em 1947, no piano. Tem até famosas histórias da Turek com a Landowska, que elas brigavam, tinha uma certa disputazinha, e aí uma vez a Landowska teria dito para ela, olha, deixa, você toca do seu jeito, e eu continuo tocando do jeito de barra. Então, tinha essas histórias. O fato é que o Arral, o grande Arral, não lançou sua gravação e isso teve um grande impacto. Isso só vai ser mudado depois, com outro nome que eu vou falar. E a 1945, a Landowska grava novamente em Nova York, uma segunda versão das Goldberg. Muito bem. A gente, quando chega nos anos 1950, acontece uma coisa bem interessante, eu falava disso no início, em relação ao nosso instrumento. Nosso instrumento passou por muitas fases diferentes. Então, instrumentos históricos sendo tocados não se sabe como, muito pouco restaurados, depois os novos instrumentos da Pleiel, Errar, Gavô, depois o instrumento com 16 pés construído pela Vanda Landowska. Esse ficou sendo padrão, tanto pela Landowska do Pleiel, quanto o Neupert. E aí, nos anos 1950, a coisa começa a mudar de figura. O que acontece? Assim como a história deixou, vamos dizer, registrado que a Landowska teria sido a cravista pioneira, a gente guarda um pouco na memória que o cravista responsável pelo retorno aos instrumentos históricos teria sido Gustav Leonhardt. Alguns de vocês talvez se lembrem, a Bia, acho que estava presente, agora não lembro, o nosso colega Pedro Perssoni, há alguns anos numa dessas edições da Semana do Cravo, apresentou uma fala sobre a Isolde Algrim e contou, muito baseado nas pesquisas do Peter Wachhorn, que foi aluno da Isolde Algrim em Viena, que a Isolde Algrim tinha um salão em Viena onde se tocava cravos históricos, onde se fazia esse repertório, isso nos anos 1950. E quem que frequentava esse salão? Nicolaus Arnoncourt, Gustav Leonhardt e agora não lembro se os Koyken, não sei. Então, quer dizer, isso nunca foi mencionado por eles, mas é fato que eles frequentavam esse salão. Por que eu estou contando isso? Porque, na verdade, o Leonhardt não foi o primeiro a identificar problemas sonoros, vamos dizer assim, nos instrumentos que a gente chama de modernos, nos Pleiel, nos Neupert. O Kirkpatrick, que foi aluno da Landovska, como eu mencionei, com quem, aliás, ela não se entendeu de maneira nenhuma, ele deu depoimentos, isso está escrito, dizendo que ele não gostava nada dos cravos modernos. Então, ele dizia que ele preferia cravos em Gavô aos cravos Pleiel, que eram os cravos da Landovska. Ela era, inclusive, garota propagando os cravos da Pleiel. Então, ele dizia que tanto em Bisco quanto em Berlim, os cravos Pleiel soavam como máquinas de escrever. E aí, uma vez na Alemanha, para o Gunther Ramin, que foi professor do Carl Histen, em 1932, muito antes de Leonhardt, ele teria afirmado, ele teria perguntado por que ainda continuou usando esses instrumentos horrorosos? Então, quer dizer, já havia nos anos 30, já havia pessoas, intérpretes abalizados, que questionavam a sonoridade dos instrumentos chamados modernos. Então, quer dizer, a gente tem nessa época esses intérpretes associados a construtores. A Landovska associada a Pleiel, o Gunther Ramin e depois o Rista associado ao Neupert. E o Leonhardt associado ao Skowronek, que foi um grande construtor. Nos anos 70, se vocês pegarem gravações dos anos 70 de Leonhardt, o som do cravo é maravilhoso, são instrumentos com harmônicos. Eu me lembro de um adolescente que comprava LPs, um dos primeiros LPs que eu comprei de Leonhardt tocando o Scarlat, era um desses instrumentos. Eu ouvi e falei esse instrumento parece que tem uma reverberação. dos harmônicos do cravo, do cravo Skowronek maravilhoso. Então, eu sugiro aos jovens cravistas ouvirem essas gravações dos anos 70 para vocês verem a qualidade dos instrumentos, cópias, que já estava sendo feita nos anos 70, sabe? Muito bem, continuando aqui. Só um minutinho, deixa eu ligar aqui o computador. aí houve aquela história do... houve a história da Landowska, a retraída, vamos dizer assim, do... do... Aí, em 1954, 1955, acontece... vou chamar de uma tsunami musical. O que aconteceu nessa época? Bia está rindo. O que acontece nessa época? É um fenômeno chamado Glenn Gould. O Glenn Gould, ele, em 1954, ele grava pela primeira vez as Goldberg, em Toronto, e em 1955, ele grava em Nova York, novamente, a Goldberg. E o que acontece? Eu não vou nem entrar no mérito da questão gosto ou não gosto. Olha, a quantidade de gente que nesses anos todos me pergunta, colegas, alunos, você gosta, você não gosta? Não é? O que está confirmando? Para a gente, não interessa o gosto pessoal nesse momento. A gente, num botiquinho, numa outra live, a gente pode até conversar sobre isso. Mas o que é fato? O seguinte, o Glenn Gould, ele, abre aspas, ele reabilitou o piano para a música de barra. Foi isso que ele fez. Então, a Landoska fez aquele sucesso louco nos anos 40 e, de repente, o Glenn Gould, nos anos 50, disse, olha, gente, é possível ouvir no piano. Ele fez um sucesso louco e, diga-se de passagem, até hoje, o Glenn Gould é um cara cultuado. Entendeu? Eu acho que aqui eu me permito um comentário que eu falo a muitos alunos ou colegas pianistas e falo assim, olha, eu respeito o gosto de cada um. Cada um tem o seu gosto e tem o direito a ter o seu gosto. Nenhum problema. como professor de cravo, pessoa que estuda música barroca há tantos anos como é o meu caso, eu tenho que dizer que eu não concordo com as opções dele. Não são opções interpretativas, são opções mesmo técnico-interpretativas, vamos chamar assim. Entendeu? E não tem nada a ver com o fato de eu gostar ou não gostar. Eu posso até gostar musicalmente. Então, mas tudo isso não é problema nenhum. qual é o problema? É ele servir como modelo para jovens pianistas. Esse é o único problema. Entende? Então, se um pianista quer saber como tocar barro, como tocar as variações do Odeberg, não pegue a gravação do Glenn Gould. Só isso. Isso é o que eu falo. Entendeu? Eu acho que se a gente trata a questão assim objetivamente, afinal, a gente é profissional de música, a gente tem que dar esse depoimento. Também, fazendo um outro parêntese, aqueles que conhecem aquele DVD com o Scott Ross dando aula para o Nicolau de Figueiredo e depois para o italiano, como é que ele chama? Agora me esqueci. Benito DeMarc, DeMarc, Alessandro DeMarc, ele cita o Glenn Gould e ele fala esse cara não entende nada, ele não entende nada da música de barro. E ele dá um exemplo da Alemanos da primeira partida, ele mostra como é que aquilo funciona harmonicamente e o que o Glenn Gould faz. Então, não é uma questão de gosto, é uma questão objetiva. Bom, fecha o parêntese. Então, agora, para terminar, vamos ver três imagens. A figura 34 é o Cravo Play-All. Para aqueles que não conhecem, eu vou explicar rapidamente o que aconteceu com o Cravo Play-All, esse modelo aí. o que acontece, gente? Ele foi todo modificado, não só o mecanismo, os saltarelos, não, esse é o Arral. É, ela não... Ah, não tem problema, não tem problema, eu vou falando. Eu hei de conseguir. Meu Deus, espera aí. Boa tarde, Cláudio Arral, benção, Cláudio Arral. Ah, isso, foi, foi. Aí, ótimo. Não, outro. Esse é o Leon Hart? Aí, muito bem. Não? Está indo voltar. ótimo. Então, o que acontece, gente? Em linhas gerais, toda a moldura do Cravo foi sendo reforçada com aço. O sépudo desse Cravo é de aço. Todos os saltadores, os saltarelos, aliás, eles têm todo um sistema de mola complicadíssimo para repetição. Os registros são mudados através dos pedais e por aí vai. As cordas mais tensas, o que acontece? Tudo isso que eu estou falando vai naturalmente endurecendo o som do Cravo. Por isso que esses Cravos têm um som tão metálico, têm um som tão pesado, são difíceis de tocar. Eu cheguei a tocar nesses Cravos Playel, o Neupert, tinha um na sala Silemeret, que foi o Neupert encomendado pelo Carl Hister. Me lembro, no início da carreira super jovem, de tocar num Cravo industrial, vários Cravos industriais em São Paulo, também fora, em concertos. Às vezes, eram os Cravos que tinham a disposição e eu cheguei a tocar. E cada vez mais difícil, porque à medida que você vai tocando nos Cravos, ou originais, por uns poucos que eu toquei, mas nos cópias, são instrumentos tão leves, como vocês sabem, então, acaba sendo uma outra técnica completamente diferente. Então, acaba sendo um outro instrumento, o Martin Elster, que chama esses instrumentos de máquinas musicais nostálgicas. que eu acho um termo bem bonito. Aí, o que acontece? Ao contrário desse instrumento, seja ela de quem for, mas aí, vou me dizer, tem uma foto aí do Skowronek, de 61, tudo é de madeira. Então, toda madeira, aí, se você quiser botar o Leon Hart e o, são as próximas fotos, e o tampo harmônico, toda madeira vibra. Então, é um instrumento que vibra por completo, quer dizer, e pela questão do voicing, pela questão dos saltarelos, pela questão, ah, e o voicing no cravo pleial não era de delhine, ele muitas vezes era de couro, a maior parte das vezes de couro. Você vai encontrar instrumentos industriais com o delhine, mas a maior parte era de couro. Tudo isso foi dificultando, tornando o instrumento pesado, não era à toa que a pessoa tocava piano e cravo, era quase que não fazia muita diferença. Agora, nos instrumentos originais ou nas cópias, tudo de madeira. Então, isso, na verdade, houve o resurgimento do cravo no século, nos anos 50. Muito bem. Então, para terminar, eu queria falar o seguinte, naquela época, nos anos 50, assim, já bem no fim da vida, a Landoska dá uma entrevista e menciona ou se refere aos pianistas como nossos inimigos. Bom, é claro que é uma afirmação que tem 70 anos, isso aí tem que ser compreendido dentro do contexto. ora, ela própria era pianista e estimulava os alunos a terem aula de cravo e piano. Mas é óbvio que hoje em dia a nossa compreensão, a minha, pelo menos, eu acho que de muitos, está longe de ser que os pianistas são ou foram nossos inimigos. ao contrário, a gente deve muito aos pianistas. Por quê? Porque graças aos pianistas é que nós tocamos cravo. Foram os pianistas que se interessaram pelo repertório, foram lá e publicaram, foram lá e tocaram os instrumentos antigos, em que estado estavam, ou estimularam, ou compraram os novos instrumentos que estavam sendo construídos. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem uma dívida de gratidão para os pianistas. Não devemos vê-los como oponentes. E eu acho que a gente chegou numa fase, vamos dizer assim, da vida musical, que é a fase da pluralidade, da globalização. Eu acho que ao ouvinte cabe ao ouvinte escolher em que instrumento ele quer ouvir. Ele prefere o bar no piano? Ótimo. Escute no piano. Ele acha mais bonito no cravo? Maravilha. Escute no cravo. Ou ele gosta de um ou de outro, ou prefere tal obra em um ou não. Então, quer dizer, eu acho que se a gente se despia desse sentimento de... Não quero usar essa palavra policialesca, mas um pouco de donos da verdade, nós somos apenas pessoas que estudam muito esse repertório. Então, é natural que a gente, às vezes, pense assim ou tal, mas eu acho que se a gente deixar a coisa assim solta, sabe? Eu acho que o público vai escolher o que ele quer. Eu acho que isso é que é o importante. Então, é isso, gente. Eu queria muito agradecer de novo a Beatriz, agradecer a vocês que ficaram até agora acompanhando. Então, eu não sei como é que está a questão de tempo e tal, mas se vocês quiserem perguntas, se vocês quiserem comentários, estou à disposição. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Excelente a sua conversa. Quem quiser fazer perguntas, gente, vocês têm autonomia para abrir os seus microfones e falarem o que quiserem. Luiz Wagner, quer falar alguma coisa? Você está aí? Boa tarde, professor Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Bom, bom te ver. Tudo bom. Bom te ver, professor. Vocês falam muito França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália. Porque quase ninguém não se fala muito no clave italiano em si. Por quê? Por qual motivo? Só por curiosidade. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, quer dizer, na verdade, quer dizer, o que acontece? Naturalmente, isso que, quer dizer, o modo como eu exemplifiquei França, Alemanha e Inglaterra foram os países cujo passado musical foi mais estudado nessa direção. Mas, por exemplo, o próprio Ruggiero Dierlin, que foi aluno pela Andowska, eu já encontrei notícias dele em 1927, tocando em Florença, por exemplo, tocando cravo em Florença. Então, naturalmente, quer dizer, a gente pode muito bem imaginar, e não é nenhuma especulação, que esse movimento se estendeu também a outros países, incluindo a Itália. Há também relatos muito bonitos, críticas, de apresentações da Wanda Landowska em Lisboa, nos anos 20, porque, como vocês sabem, ela circulava com cravo. Aquilo que a gente ainda faz hoje, ela fazia nos anos 20, tem a famosa visita dela a Tolstói nos anos 10, acho que o cravo lá sendo carregado na neve, ia de trem, quer dizer, coisas assim, histórias quase que churrescas, entendeu? Então, certamente, a Itália estava incluída nessa situação, né? Mas, eu, como eu te falei, eu tenho foco na França, na Alemanha e na Inglaterra, por serem países onde esse assunto é muito estudado, na França isso é muito estudado. Então, naturalmente, há mais bibliografia, né? Então, por exemplo, a minha pesquisa de seis anos, que agora a gente está terminando e vamos publicar, ela é toda focada em fontes primárias do Brasil. Naturalmente, essa pesquisa enorme, de 100 anos de cravo no Rio de Janeiro, eu não tinha condição de fazer pesquisa e fonte primária nesses países, entendeu? Então, claro que eu me baseei nos estudos dos outros, né? Mas, pode ser que você descubra alguma coisa nesse sentido. Agora, tem que dizer o seguinte também, né? Que toda o processo de interpretação de música histórica, da chamada música antiga na Itália, aconteceu um pouquinho depois dos outros países, sabe? Eu me lembro, por exemplo, nos anos 80, que eu estudei na Alemanha, vinham muitos alunos da Itália estudar com o Kenneth Gilbert lá em Stuttgart, ou depois com o Salzburg, simplesmente porque naquela época na Itália, ainda não havia os nomes como D'Antoni, como Alessandrini, esses nomes que hoje em dia na Itália são nomes espetaculares, não havia naquela época. Então, a Itália ainda era muito século XIX, muito ópera, muito piano, entendeu? Então, e os professores de Europa Central iam com muita frequência à Itália dar cursos. Eu acompanhava a vida profissional do Kenneth Gilbert, ele estava sempre em Siena, Veneza, Florença, Nápoles, estava sempre dando curso, porque ainda não havia tanto cravo como até hoje em dia. Certo. Obrigado. Yara. Yara, desculpa, eu fui te desligar. Desculpa, começa de novo. eu quero agradecer ao Marcelo, parabenizar, e minha pergunta, não é minha pergunta, é só o comentário, que eu também pensei a partir justamente da sua explanação, como o cravo estava ligado aos pianistas mesmo e não aos organistas, né? como ultimamente é mais frequente. Essa ideia que já nasceu, assim como a ideia do piano, dentro de uma sala de concerto, e não talvez fazendo um contínuo ou revisitando os espaços de igrejas. então isso é só um comentário assim que eu tive como ideia a partir da sua explanação, né? Não sei se... Eu acho que é muito pertinente, teve uma hora que cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi o seu comentário. Eu acho que é muito pertinente porque você está falando da função da música daquele instrumento numa determinada época. Então, naturalmente o piano tinha uma função doméstica tremenda, mas também tinha uma função de instrumento de concerto, o que não era o caso do cravo necessariamente, né? E isso aí acarreta em uma série de desdobramentos e, vamos dizer, problemas para a gente hoje em dia. Primeiro problema é que o piano é um instrumento de sala de concerto, sim. O cravo é um instrumento de sala de concerto até a página 2. depende de que sala de concerto. Se você tem uma sala de concerto pequena com uma acústica muito boa, o cravo vive. Se você tem uma sala de concerto média ou grande com uma acústica muito boa, o cravo não vai viver. Você vai ouvir, mas ele não vai viver, ele não vai brilhar. Perfeito. Marcelo, agora mesmo você falou sobre o Cláudio Arral e me veio à memória um certo momento, acho que há uns quatro anos, no Performa Claves em Campinas, na Unicamp. Depois de uns dois dias de discussão sobre cravo, órgão e instrumentos antigos, uma pessoa que estava lá presente todos os dias, não sei se Patrícia e de Mundo que estão aí vão se lembrar, mas esse professor ele era do interior de algum estado, que eu não me lembro qual, ao final já ele levantou e falou gente, eu tenho uma pergunta para fazer, e agora o que eu faço da minha vida? O que eu faço com os meus alunos? Eu não posso mais nunca tocar bar, o que eu vou fazer? Ele estava assim desesperado. Você sabe de uma coisa em relação a isso? A parte da questão de gosto, aí eu acho que não interessa, cada um tem o seu, eu acho compreensível, acho justificável que um pianista queira tocar bar, ainda queira tocar bar, não vejo nenhum problema. Objetivamente falando, eu identifico alguns problemas na execução de bar ao piano de um modo geral. Primeiro é o seguinte, muitos acham que o problema é a execução de ornamentos, não é. Se você ver a tabela de ornamentos de um compositor, seja bar, seja um outro, vamos falar de bar. Se você ver como executar corretamente, esse problema não existe. Depois, a questão de articulação, também acho um problema menor, pelo seguinte, porque o que mais incomoda na execução de um pianista, não é que ele articule ou não articule, é a questão da gógica, é a questão de tempo forte, tempo fraco, é a questão de direcionamento da frase, porque ele pode articular, mas vai soar maquininha. Então, é esse aspecto da música barroca que a maior parte dos pianistas não compreendem. Eu acho que, para mim, essa é uma questão. Aí tem a questão da dinâmica. Qual é o maior erro dos pianistas em relação à dinâmica no piano? Bom, eles pensam assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque é um instrumento que permite uma dinâmica de crescendo, uma outra dinâmica, do cravo ou do arco. Então, uma dinâmica de crescendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Ok, compreendo, compreendemos. Aí ele pergunta, bom, o que fazer? Aí a gente escuta coisas, a meu ver, absurdas. por exemplo, um acorde com dez notas, o pianista toca pianíssimo. Isso aí, para mim, é um exemplo, porque ele não compreende também que a música de cravo de órgão vive muito da dinâmica de textura. O que é a dinâmica de textura? Isso vale para barro, vale para escarlate, vale para... Muitas notas, forte. Ou para execução de contínuo. Muitas notas, forte. Poucas notas, piano. Se escarlate quer terminar em piano, ele termina um acorde com dissonância com dez notas, ele termina com uma oitava. Isso é forte piano. E vários outros momentos. A textura de escarlate é super flexível. E bar, a mesma coisa. Se ele escreve muitas notas no órgão, ora, aquilo é forte. Se ele escreve muitas notas no cravo, aquilo é forte. Se ele escreve poucas, aquilo vai soar transparente. Isso aí é um pouco óbvio. Isso aí é o princípio da dinâmica de textura. E aí, quando eu escuto, às vezes, pianistas maravilhosos, maravilhosos, que fazem tudo certo, articulação boa, que fazem ornamentos tudo no lugar, tudo... Aí, quando fazem isso, aí eu começo a escutar Debussy. Não escuto o Bach. Então, mas eu não tenho nada contra... eu acho que se o pianista conseguir seguir isso aí que eu estou falando e outras coisas, talvez, eu acho que ele vai chegar muito mais próximo da música barroca e da música de Bach. E, claro, aquelas coisas, você vai tocar um prelúdio de fuga, você vai tocar uma invenção a duas ou três vozes, quer dizer, obras de Bach que não tem um caráter específico de escrito, você tem que tentar entender que linguagem é aquela. Isso aqui é uma transcrição figurada de uma música de violino, isso aqui é uma... isso aqui é uma música de cravo, é um estilo alaudado como o primeiro prelúdio do cravo enteberado, isso aqui é um pouco estilo de dança, malumanto, isso aqui é um estilo tocata como o ré maior do primeiro volume e assim por diante, entendeu? Quer dizer, eu acho que aí seria necessário o pianista conhecer os estilos de música barroca, os estilos de música de Bach para entender o que está contido ali naquela escrita. Então, quer dizer, eu acho que a compreensão da música de Bach para um pianista, a meu ver, tem que passar por aí. Tá certo. Oi, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo certo. Primeiramente, eu acho que o livro seja um sucesso, né? Obrigado, obrigado. Estamos trabalhando para isso. A pergunta que eu quero fazer é uma pergunta lá do início, quando você mostrou a primeira figura, aquele cravo pleno ornamentado, você falou que ele tinha sido construído entre 1878 e 1892, eu acho. Eu queria saber que fonte foi essa que você achou isso? porque, assim, nas pesquisas que eu fiz, até com o Martin Elst, ele falou que esse cravo foi exposto na exposição de Paris em 1889. Espera aí, você está falando do Pleiel que aparece na foto da sociedade ou no... É todo ornamentado. Ah, olha só, esse cravo aí... A figura que é, Marcelo? É a figura 3. É a figura 2, eu acho. Não, é 3. 3? É o mesmo da figura 2. Carlos, olha o que acontece. Essa foto aí, eu, normalmente, eu estava colocando as fontes, entendeu? Se eu não me engano, se eu não me engano, essa foto aí, eu tirei do catálogo do instrumento, da coleção de instrumentos de Berlim. Aham. Entre 1888 e 1891. Cravo Pleiel, Wolf, Lyon e companhia. Paris, entre 88 e 91. Agora, eu, nesse momento, não posso te dar certeza pelo seguinte, porque eu estou em Taipá e a maior parte da minha biblioteca está no Rio, entendeu? Então, isso eu poderia verificar rapidinho. E eu acho que no artigo eu não usei essa foto. Então, agora, eu não tenho como checar. Mas, talvez, no site lá do museu de Berlim, porque, por exemplo, aquele papel no final é do museu de Berlim, entendeu? Se eu não me engano, agora, essa foto aqui, porque eu conheço o museu de Berlim quando eu era estudante na Alemanha. Ele era em outro prédio, tinha um outro catálogo, era tudo muito mais pobrezinho, mais simples, entendeu? Então, essa foto, se eu não me engano, está no livro do catálogo antigo. E pode ser que, nesses 30 anos, pode ser que tenham descoberto coisas novas e a data, talvez, o Martin Ernst tenha até mudado, eu não sei. É, porque essa foto dele é de 94, ou seja... Pois é, nesse momento, infelizmente, eu não posso te dar essa informação precisa, entendeu? Por conta disso. E ele está, essa foto, ela não está no meu artigo, mas ela está aqui no PowerPoint, que foi o PowerPoint que eu apresentei na semana do Cravo. Então, infelizmente, está sem referência, entendeu? Entendi. Ok, sem problema. Eu te falo. Ok, obrigado. Oi, gente. Oi, Marcelo, posso... Oi, Bia, posso fazer um comentário? Oi, claro. Tudo bem, Marcelo, que prazer te ver. Tudo bem, tudo bom? Tudo bem. Assim como a Yara, eu não tenho exatamente uma pergunta, é mais uma observação e mais uma divagação pessoal. Eu achei a observação da Yara muito, muito interessante, porque ela diz respeito à recriação que nós fizemos da música antiga de uma maneira muito mais sob o ponto de vista mais holística do contexto geral do reestabelecimento da prática da música antiga na atualidade do que efetivamente como a gente normalmente se refere à prática de música antiga, que é pela minúncia da performance, de como se executa uma obra, de que instrumento se usa. Então é muito interessante, eu achei muito interessante a observação da Yara, porque diz respeito justamente a como o cravo se, uma possibilidade, o que motivou ou que ideias estão por trás da recolocação do cravo nesse novo contexto da música antiga, do nosso contexto. Eu achei muito interessante. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas que se perdeu, porque foi logo no começo da sua fala e eu não quis interromper, enfim, não achei oportuno, mas dizia respeito um pouquinho ao que foi discutido na semana passada com a, na live com o César, que diz respeito tanto, que diz respeito aos instrumentos. Você falou um pouco sobre essas questões mais estruturais do cravo, as diferenças mais gerais daquilo que eram, daquelas que pertencem aos cravos históricos e as releituras que foram feitas por cravos industriais, seguramente para uma adequação de gosto ali na época. E você, em um determinado momento, falou sobre o voicing de um cravo pleiel versus o voicing do material usado no voicing de um cravo pleiel versus o material usado nos cravos históricos. Eu tenho pensado muito nessa questão do voicing e na questão da estrutura dos instrumentos porque isso é um assunto que me interessa bastante e é um assunto que no universo da flauta doce já está mais não resolvido, resolvido nada nunca está, ainda bem, mas já está mais ou menos encaminhado no que diz respeito a flautas renascença. Então, mais ou menos a gente sabe qual é a estrutura do instrumento, mais ou menos a gente observa os voicings históricos dos instrumentos. No universo da música barroca, isso é um pouquinho diferente no que diz respeito à flauta doce. A gente mexe hoje com o que a gente chama de flauta com dedilhado barroco. Esse dedilhado, efetivamente, não era conhecido no século XVII e no século XVIII. Os dedilhados, efetivamente, barrocos, eles são outros. e é muito curioso porque a gente consegue aproximar a estrutura das flautas, mas a gente tem muita dificuldade em reproduzir o voicing dos instrumentos porque, no caso da flauta, é um troço muito, muito miúdo. Ele é muito, muito... Pequenas mudanças, pequenas diferenças em voicing acarretam grandes mudanças de sonoridade. Então, é muito difícil a gente pegar um instrumento hoje com 300 anos, olhar para trás e dizer ah, era assim na época porque esse instrumento se transformou por 300 anos. Esse voicing se transformou por 300 anos. Então, eu queria saber, eu sei que não diz exatamente respeito ao assunto que você abordou hoje, mas eu fiquei muito curioso para saber a tua opinião como intérprete, como cravista, de como você vê o impacto das diferenças de voicing dentro de um instrumento de uma mesma estrutura histórica. Não é nem a diferença entre o cravo italiano, o cravo francês ou o cravo alemão, mas, vamos supor, dentro de um cravo francês, de um mesmo, de um bom cravo histórico francês, quais seriam os impactos que diferenças de voicing acarretariam em opções interpretativas de articulação, por exemplo? O Davi, olha, bom, em primeiro lugar, prazer te ver. E, você estava falando, eu estava pensando em várias coisas, assim, eu acho que tem a ver, assim, com o que eu falei pelo seguinte, porque eu acho que o conteúdo que eu expus, claro, que eu refleti a respeito, publiquei, até a Bia vai disponibilizar o link, quem quiser ler e tal, as ideias estão aí, a partir de reflexões e pesquisas de um montão de gente e tal. Bom, mas, por que eu digo que tem a ver, sabe? Porque, na verdade, por que é importante a gente discutir tudo isso que eu mostrei? É pra gente ter a consciência de que interpretação é algo que muda. E o que a gente faz é interpretação, não é arqueologia. Mesmo na arqueologia, se você conversar com um grande arqueólogo ou for num grande museu, sei lá, British Museum, o Museu do Cairo, ou as escavações no Piauí, onde você for, a visão muda, as visões mudam. E com interpretação é a mesma coisa. Então, isso é o que eu acho importante, você entende? A gente, por um lado, tem um respeito danado aos detalhes, a tudo isso que você falou, que eu acho que é claro que é pra se considerar. Por outro lado, a gente tem a consciência de que o que a gente faz não é arqueologia, é interpretação. E a interpretação, como o nome diz, é permeada de subjetividade. então, pensando nisso, em relação, mais especificamente, em relação à voz, você tem descrições, sei lá, eu penso agora, o primeiro autor que eu penso, no caso de Cravo, foi o Sopperrano, Arte Tocar o Cravo. Então, ele diz que o Cravo deve ser emplumado, deve ser regulado, ou colocado o oplecto, o mais leve possível. Aí você já começa a pensar, bom, será que o leve para a Coperran é o mais leve para mim, ou o mais leve para você? Eu não faço trabalhos manuais com as mãos, então, eu tenho mãos que não são pesadas. Eu não sei você, mas tem gente, tem pianista que é autofilista. Amor, vai ser mais pesado. Por aí vai, entendeu? Então, a gente já começa com um problema. Mas, ok, vamos dizer que tem um meio termo do que é leve. então o Cravo tem que ser regulado leve. Beleza. Eu acho que tem uma outra questão e olha, vários construtores com quem eu trabalhei e converso e conversei falam, e eu concordo, que o voice, no caso do Cravo, é, bom, Ana Cecília, com quem, poxa, já trabalhei demais e com quem já conversei demais sobre o voice de Cravo, ela fazendo voice no meu Cravo, eu mexendo no dela, a gente falando, é uma coisa pessoal. Entendeu? É uma coisa pessoal. Tem gente que gosta de um voice mais pesado. Ele não vai usar porque isso não é histórico? Meu caro, bobagem. Ele tem que tocar de maneira confortável. E tem gente que gosta de um voice levíssimo. Isso é ruim? Está errado? Você vai condenar? Não. Então, quer dizer, eu acho que o Cravo é um instrumento pessoal. E eu comecei a me dar conta disso também, eu fui cada vez menos emprestando meu Cravo para concertos, entendeu? Ao mesmo tempo que no Rio foi aumentando o número de Cravos, eu falei, não. Eu fui me dando conta que o Cravo voltava diferente, seja pelo tocheio da pessoa, seja porque às vezes um ou outro, às vezes o colega, às vezes o colega, bom, vai lá e mexe. Não. Cravo é um instrumento pessoal. eu sou flauta doce. Você não dá para qualquer um tocar. Eu tenho amigos, colegas flautistas. Ah, eu me lembro o pessoal, olha, você quer ver? Quando eu fiz o Orfeu, segundo o Orfeu de Monteverde, veio o pessoal de O Sonner de Montreal com sacabuchas e eles deram um masterclass maravilhoso na escola de música. Depois o pessoal de Troon queria ir lá experimentar. A instrumentista falou, não, esse instrumento é pessoal, você não vai botar a sua boca. entendeu? Então, eu acho que, eu acho que, voltando à sua questão, eu acho que o cravista tem que se sentir confortável, a mente, acho que o instrumento tem que ser ouvido, não é? Então, não adianta um voz. Eu me lembro a primeira vez, olha, a primeira vez que fui a Nova York, o Kenneth Gibber disse assim, vai visitar um fulano de tal, foi meu aluno, que é um grande cravista. eu fui lá e ele tinha um cravo todo com pena, pena de corvo. Nunca tinha tocado, achei maravilhoso, eram os anos 80, eu tinha 20 anos, achei maravilhoso. Só que você, com dois metros de distância, você mal ouvia, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que são todas questões que a gente tem que levar em consideração, né? Então, quer dizer, essa questão do ambiente, de se tocar, pô, qual é o lugar maravilhoso, Davi, para a gente fazer música barroca, fazer um trio, fazer, botar uma cantora, botar uma tiora, uma laúde, numa sala de 20 metros quadrados. Não é numa sala de concerto, eu adoro estar na sala de concerto, mas não é. Olha, há uns anos, todos os teatros, ou a sala, eu fui lá em Potsdam, numa sala do Frederico o Grande, é uma sala mínima, não sei. É minúscula, né? É muito pequena. Aí você pensa assim, quando eu estive lá, eu falei assim, meu Deus do céu, a grande música que já foi feita aqui, e a sala é pequena, entendeu? E tem um fortepiano lá, fortepiano que me projeta pouco. Então, quer dizer, eu acho que no século 21, a gente tem que levar tudo em consideração. Eu acho que o músico fica numa torre de marfim, entende? A arte tem que ser emplumada assim, porque Copperham disse assim, eu acho que ele vai ter problemas. No início da nossa fala, quando eu estava cumprimentando a nossa colega Beatriz, justamente por essa visão dela de estar ligada à realidade do Brasil, entendeu? Eu acho que aqui a gente tem que tentar manter a qualidade, mas pensar na realidade. É sempre um elemento de tensão, uma vez que a gente mexe com pesquisa histórica, a gente tem um pé nesse desejo de experimentar e de descobrir aquilo que a gente lê em tratados ou em instrumentos históricos e, por outro lado, saber exatamente em que contexto a gente vai reproduzir esse conteúdo, esse repertório, onde a gente vai levar a público isso. Isso é um dado da realidade, né? O que eu falei na Semana do Cravo esse ano? Quem não quer ter dentro de uma escola três cravos, mais um tanto lá na sala para os alunos estudarem e tudo mais? Mas eu vou deixar de abrir um curso porque eu tenho uma espineta? Graças a Deus eu tenho uma espineta e é um começo e tem dez alunos todo semestre. Quer dizer, a realidade é uma, né? E é o que a gente tem e acontecem coisas com isso que se tem. Essas são as questões que a gente enfrenta na universidade, né? O que a gente gostaria, o que deveria ser o ideal e o que efetivamente é produtivo, né? Agora, Davi, sabe uma outra questão? É a seguinte, poxa, eu, como todos nós, estudei tratados, estudei os mais importantes, até traduzi, a gente ficou, tudo mais. mas eu acho que a gente, como professor, a gente deve, a gente deve muito se basear, orientar a gente, tudo isso. Mas eu acho que a gente, como intérprete, eu, como intérprete, cada vez menos, eu dou muito nos tratados, você entendeu? E, por exemplo, aí eu sigo, sei lá, o grande gravista, agora não está me ocorrendo o nome dele, o alemão, que o tratado tem o seu papel relativo. Eu acho que quando você é um músico mais maduro, você tem que seguir mais a sua intuição musical, você tem que, porque você tem uma compreensão intuitiva daquela música, você não precisa a cada compasso ir lá checar o que o cara disse, até porque, muitas vezes, o tratadista era um mau músico. Às vezes tem isso, não é? Quer dizer, então, eu acho que a gente deve também ser flexível, sabe? Eu fico pensando em grandes nomes que tocaram maravilhosamente e que nunca abriram um tratado. Nunca abriram um tratado, sabe? Então, quer dizer, tudo bem, a gente está em outra época, mas eu, eu geminianamente, eu olho essa questão bem, você entende? Bem de modo assim, equilibrado. Às vezes é bom, às vezes não é bom. Às vezes não é bom. E eu acho que quanto mais madura a pessoa, menos ela precisa. Ok, uma coisa ou outra, uma dúvida ou outra, como consulta, mas eu acho que não deve ser a nossa Bíblia, não. Eu acho que a nossa Bíblia deve ser escutar um bom colega, escutar um bom aluno, sabe? Eu acho que, porque a questão auditiva não está nos tratados, sabe? Oi, desculpa, estão me ouvindo? Sim, Patrícia. Oi, desculpa, eu não tenho a câmera ainda. Eu não consegui ajustar isso, mas eu agradeço muito. Então, vai parecer um telefone, tá? Tá bom. Eu só gostaria de, bom, fazer dois comentários. Um, é, bom, muito obrigada, professor Marcelo, é importantíssimo, né, essa fala é, é muito importante e, e assim, traduz muito, né, dos meus anseios como musicista e travista. E, bom, o meu comentário é que, se a gente observar todo um caminho dito, né, desde o finalzinho do século XIX, século XX até hoje, a gente tem observado que a gente tem falado de gravação. Então, esse é um aspecto a se considerar em todo esse processo, né, a gente fala de gravações e a gente tá falando de, também, de, em cada período, a maneira de captar o timbre, vamos dizer, o imaginário do som, tudo isso também tem que ser levado em consideração, o que foi constituindo, de uma certa maneira, vamos dizer, esse trânsito aí da, vamos dizer, do cravo no século XX, né, então é só essa questão que eu acho que é de grande importância a gente considerar os processos existentes do sistema de gravação até hoje, todas as modificações ocorridas em termos de equipamentos, de sistemas, e que isso projetou e construiu o imaginário musical do que a gente tem de som de cravo de uma certa forma. Esse é um comentário que eu só estou levando em consideração que a gente viu capas de CD e falamos de gravações e tem um trabalho de uma, eu não sei se ele ainda está no Rio de Janeiro, ele se chama Ricardo Corrêa de Sá Benevides, ele trabalha na área de comunicação e ele é um cantor, tem uma formação europeia muito séria de canto, conhece muito canto gregoriano e ele fez um estudo, um doutorado sobre essa questão do desenvolvimento da, como a a música, música antiga, de uma certa maneira, como foi o processo de expansão e de ampliação de público através das gravações, especialmente no período da Telefunk, então eu acho que é um ponto a se considerar. E se me permitirem um segundo comentário, propaganda, na verdade, é que assim, de uma certa forma em 2014, eu concluí meu doutorado e justamente dentro dessa perspectiva de pensar sobre essa nova mentalidade de ver o cravo e sobre essas histórias do século XX, de passar pelas discussões da Wanda Landowska, só que eu não me confundei como o professor tem desenvolvido sua pesquisa, mas eu pincelei sobre todas essas questões, então eu vou deixar o nome do meu doutorado, que já tem um nome emblemático, chama Cravo Caboclo, e ele é uma reflexão sobre o cravo e a sua abordagem na música brasileira, então para os alunos que se quiserem ter acesso, é só entrar na Unicamp e ele tem o PDF e pode baixar, então de uma certa forma eu pincelei isso em 2014 falando sobre essas questões, observando, chamando a atenção sobre esses pontos dessa flexibilização da abertura de essa revisão, digamos assim, do cravo na sua história. Muito obrigada, viu, professor Marcelo? Patrícia, eu que te agradeço, que bom você estar aí e ótimo comentário, porque, sabe, você tem toda a razão na questão das gravações, quer dizer, sobretudo, se a gente pensa nas primeiras gerações de Vão Balandós, para nos 30 e 40, é claro que o cravo certamente sofreu muito, quer dizer, os 16 pés, os 4 pés, certamente sofreu as possibilidades bibliográficas da época, quer dizer, você falando, eu estava me imaginando assim, numa sala de concertos e eu vi um Leel de 4, 16 pés com a Landófska, mas ao vivo, então, seria uma situação completamente diferente. Eu tenho que dizer que eu, como eu já falei antes, quer dizer, no início, assim, da minha vida musical, eu estudei, toquei bastante em Cravo, Sabat Hill, Zassman, Neupert, e há uns anos, lá na Espanha, em Granada, no Museu do Manuel de Falha, tem um Cravo Pleial que pertenceu ao Rafael Pujana, que está lá em exibição. Eu dei uma tocadinha, ele não estava muito regulado, ele tinha sido restaurado, mas é outro instrumento, então, eu acho que, certamente, a gente ouvindo ao vivo, teria uma outra percepção das coisas, você tem toda a razão. Obrigado, Patrícia. Marcelo, posso fazer uma pergunta, Bia? Já acabou o tema. Só um minuto, só para eu, porque é sobre esse assunto, é só um comentário, e tem um repertório inteiro que foi composto para esses cravos, industriais ou todos esses cravos pré-movimento do Cravo Histórico, e algumas dessas peças são bem complicadas de serem tocadas num Cravo Histórico. Então, tem muita música. Isso aí, quer dizer, na verdade, você tem, atualmente, isso é um problema, assim. Então, por exemplo, muitos de nós tocamos as obras, sei lá, o Concerto de Falha, ou o Pulanc, toca nos cravos históricos. Eu me lembro de há alguns anos, essa associação landósica que eu comentei, fez uma homenagem a ela, e o Olivier Beaumont tocou um concerto num cravo play-el, com obras dedicadas a ela, instrumento e coisa e tal. E ele dividiu comigo as dificuldades que ele teve de tocar nesse tipo de instrumento, obviamente. Eu me lembro o quanto que a gente precisava ter peso de braço para tocar nesses instrumentos. Agora, eu, sinceramente, Bia, por exemplo, eu toquei o Cedro Manel da Falha duas vezes. Toquei no meu cravo, esse cravo Mertzov, com dois oito, quatro pés, e funcionou. O Polanco eu nunca toquei, mas outros colegas nossos tocam instrumento histórico, né? Porque, eu acho que atualmente no Brasil os instrumentos, bom, a Sala da Sala da Marela tem um Neupert, mas está totalmente fora de uso, né? Talvez os instrumentos Neupert em São Paulo, não sei, mas, quer dizer, eu acho que até seria difícil e, sinceramente, eu acho que está mais dentro das possibilidades físicas de um pianista tocar num play-out do que de um cravista, mas também é pessoal, né? Mas eu acho que a solução de tocar num instrumento histórico não é problema. Se quiser, amplifique o cravo também, eu acho que ainda dá uma assim, uma força maior, então, aí o tempo decidir. Pedro? Marcelo, muito prazer, obrigado pela aula, eu sou filho da Margareth, você me conhece, eu sou violista, eu queria só saber sua opinião justamente sobre esse assunto que você está falando agora, queria saber qual que é a sua opinião sobre o futuro dos concertos para cravo e orquestra, que você estava comentando há pouco tempo atrás, que o cravo vive em salas pequenas, né? e que as grandes orquestras tocam em grandes salas e tal, e eu estava, eu ouvi o concerto Campestre há pouco tempo atrás e eu não sei, eu acho pesado, eu acho desequilibrado, eu não acho que funciona muito bem, eu particularmente prefiro as gravações dos concertos de bar para cravo e cordas com apenas um instrumento de cada, fica parecendo, pelo menos a meu gosto, uma interpretação mais equilibrada, queria saber o que você pensa sobre isso, porque até para os novos compositores, se eles forem criar concertos para o cravo, que para mim é um instrumento incrível, como que fica isso? Como que vai equilibrar? Como que não vai parecer uma coisa forçada? Será que o compositor atual vai ter que escrever um concerto para cravo pensando em uma orquestra barroca com instrumentos barrocos? Como que fica isso na sua cabeça? Olha, na minha cabeça está super bem resolvido. A questão é a seguinte, o Pulak, é uma obra maravilhosa, maravilhosa. Você tem toda razão, tem um problema ali, o que é uma pena, o que desestimula a tocar, é exatamente isso, é esse desequilíbrio, poxa, porque é uma orquestra sinfônica contra um cravo, quer dizer, eu acho que é uma boa solução, porque no caso do Pulak, se você reduz a orquestra, não é a textura do compositor, entendeu? A questão é que ele compôs um concerto anacrônico. Então, aí eu acho que a solução seria manter uma orquestra um pouco reduzida, a questão é que a orquestra tem, não são cordas, quer dizer, uma orquestra completa, então, é um problema. Então, talvez o melhor seria amplificar o cravo. eu vou te falar, o concerto campestre, a gravação mais linda, mais linda, mais linda que eu já ouviu na vida, sabe qual é? Uma gravação ao vivo da Wanda Landowska, regida pelo Stokowski, no Carnegie Hall, ela tinha 70 anos, e o cravo soa pertinho, eu não sei se era uma transmissão de rádio, eu não sei, uma gravação que não saiu em CD, entendeu? Então, eu não sei as condições, mas é lindo, musicalmente é maravilhoso e tem um equilíbrio, né? Eu acho que tem outras gravações, eu acho que a do Travolpino também é um bom equilíbrio, outros não, outros o que soa linguazinho não é uma coisa. Então, você tem toda a razão. Em relação a bar, olha, eu me lembro, as primeiras vezes que eu toquei, com um de cada, o violinista, os instrumentos de bordo, sobretudo o primeiro violino, eles sempre se sentem tolidos com a questão da dinâmica, que você pede, para tocar um pouquinho menos, dá para o seu acompanhamento, eles se sentem muito tolidos. Aí tem duas questões, tem a questão da dinâmica, o que é verdade, e uma outra questão muito importante, que é a questão da articulação. Isso eu aprendi nos anos 80, o professor de violoncelo na escola de estudo, eu estudei, onde eu me foquei, era o Antônio Ienigro, simplesmente, quem estudou na classe lá, era o Antônio Ienigro, então o Antônio Ienigro foi um grande violoncelista, grande regente e grande professor de violoncelo. Aí ele dizia, eu tocava nas aulas, eu tocava música de câmera, e ele dizia assim para o Gustavo Tavares, que é um grande amigo que se formou na classe dele, ele dizia assim, chama lá esse seu amigo, eu gosto muito dele, chama esse seu amigo para tocar, é, o Cravo é um pouquinho uma máquina de escrever, mas você, você, o importante é você tocar articulando, fazendo muita mudança de arco, aí funciona. Então você veja, um instrumentista das antigas, ele compreendeu que a questão era não tocar tudo legado, então isso ajuda, mas não é tudo. Agora, eu vou te falar uma coisa, bom, nos anos 30, na Alemanha, esse problema era um problema frequente, essa questão da dinâmica, e a Nóper, junto com um sujeito lá chamado Trout Vine, eles resolveram da seguinte maneira, amplificavam o Cravo, entendeu? Então, olha, nos últimos anos, eu toquei vários concertos com cordas com Rosana e o Ancelotti, concertos de dois, três, quatro Cravos, com a Cecília, com a Helena, várias vezes na Sala Sila Meirelles, Sala Sila Meirelles é uma sala grande, e a gente fazer com um de cada e, gente, instrumentistas maravilhosos, ainda assim, o que a gente fez? A gente colocou um reforço, os Cravos estavam sonorizados, porque, olha, eu me lembro, a primeira vez que eu toquei o Quinto Brandemburgo, olha aquele esforço danado, aí sabe quais são os comentários depois? Poxa, eu só escutei o Cravo na cadência. Sabe? Mas é verdade, é verdade, entendeu? Porque, se você ver aquelas imagens de concertos de Cravo, Cravo sem tampas, o instrumentista de cordas à volta, e era numa sala pequena, então o Cravo tinha presença, mas hoje em dia isso não é possível, a não ser que seja um vídeo, mas, quando eu toquei na sala de concertos, por que a gente tem que ter preconceito com o Cravo amplificado? A gente não tem preconceito com gravação, gravação, o Cravo está eletrônico, por meio eletrônico, então vamos dar uma ajudinha para os ouvintes, eles têm direito a ouvir um pouco, então eu acho que, mas tem que ser bem feito, tem que ser preservando o mínimo de qualidade acústica, de harmônicos e coisa e tal, né? Eu vou dizer que nessas últimas experiências na Salsa Liberia, foram algumas, nos últimos cinco anos, talvez, eu vou te dizer que 90% eu estava satisfeito com o som, talvez 10% eu não estivesse satisfeito, mas eu acho que é a solução, tá? Tá certo, obrigado. eu não estou ouvindo, no instrumento você não pode fazer mímica. Obrigado. Sônia, Sônia, pode ligar o seu microfone aí. Sônia quer fazer uma pergunta. Oi, Sônia, tudo bom? Bom te ver. Bom te ver também. Desculpa, eu cheguei atrasada, mas como você está falando sobre volume de instrumento solista, daí eu estou profundamente tocada. Porque a vida do Contrabaixo é essa, eternamente, histórica ou não. e eu queria te falar que essa é uma discussão que acontece muito no meio contra o fascismo, mas que ultimamente as pessoas têm cedido a ideia de amplificação, sim. porque nós temos conceitos não tantos quanto o Travio, mas temos conceitos românticos e muitas peças contemporâneas com orquestra que, de fato, não funcionam sem amplificação. e quando as pessoas insistem em ser tradicionais e instrumentos maravilhosos que custam uma fortuna e que, efetivamente, o que você ouve muito bem é a cadência. Então, ainda existe muita resistência, mas cada vez mais eu vejo a amplificação. eu queria concordar com você porque a gente não tem preconceito com violão e nunca tocou um conceito sem amplificação. Qual foi o violonista que tocou o Aranjoês sem amplificação? Desculpa, não entendi. Que violonista a gente conhece que tocou o Aranjoês sem amplificação? Pois é, então, nós estamos fazendo uma reunião por Zoom, né? Então, a gente tem que ter passado este momento de não admitir novas possibilidades. Porque se a sala não é adequada, se a custa não é adequada, está mais que na hora de nós adequarmos. Exatamente. Vamos usar a contemporaneidade para o nosso benefício, não importa qual estilo musical. Claro. E tem uma questão, Sônia, a gente tem que ser ouvido. Então, cabe a nós, porque o público vai lá, paga a entrada para assistir o concerto, que é o melhor. Então, o público não está nem aí, o público ele não é conservador. Quem é conservador são alguns chatos de música, entendeu? Mas, então, quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer o melhor para o público e aí está incluído o instrumento de seu ouvido. Quer dizer, aí a gente tem que lutar para que seja uma amplificação profissional. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu me lembrei, durante muitos anos eu toquei com o Márcio Carneiro, que é o nosso emista, que é um cara que eu gosto muito e tal. Ele é totalmente clássico, eu já fiz minhas incursões pelo Choro, com o Mário Sérgio, o Barre Pixinguinha, foi um disco que tocou muito, a gente apresentou muito. Agora, você imagina, um sax e um cravo. Então, o que a gente fez? E foi dica do Turíbio. A gente, eu tenho microfone de contato, que eu coloco a tampa do cravo e o sax sempre tocou acústico e pegava o rebatimento e estava tudo naturalmente mixado. Então, para o público, soava natural. Aí, uma vez, o Márcio foi escutar a gente, depois virou para mim e falou assim, nossa, mas teu cravo estava com som assim? Estava incrível. Ele não percebeu, Sônia, que estava amplificado. Então, quando é bem feito... Não é incrível? É. Então, eu acho que tem que ser por aí. E agora, você tocou num outro problema que nos afeta, sobretudo, depois que começou a quarentena, é o quanto nós, da área prática, principalmente da área erudita, não estamos familiarizados com os recursos de reprodução de som. A gente não estava preparado para fazer as lives de casa. Exatamente. O que você sabe? É. Mas, a gente não estava preparado para ter a qualidade de amplificação nem em casa e nem no palco. A gente depende de uma estrutura que, a partir de agora, eu acho que vai ser mais uma tarefa que nós vamos ter que ter, aprender a lidar com esses recursos. Olha, eu sou cravista, tenho cravos, mas eu tenho uma mesinha de som e tenho dois microfones PZM de contato que, se preciso, eu carrego, entendeu? Então, já há tempos, foi dica do Turívio e tem que ser, tem que ser, senão a gente faz mímica. Obrigada. todo mundo quietinho. Eu queria agradecer. Marcelo, queria muito te agradecer, viu? Foi ótima a tua fala, situou muito bem, muito obrigada, viu? Foi muito boa mesmo, a gente vê que você mergulhou aí nesse assunto muito, né? Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado. Eu tive a oportunidade de, bom, achar que eu sou velha, né? Mas eu tive a oportunidade de assistir um concerto da Igget logo quando eu cheguei na França, lá, nessa salinha. E quando você mostrou aquela foto, deu aquela emoção de lembrar, né? Eu, na época, fui assistir o concerto dela, não sabia nem o significado dessa casa que fazia os concertos do lado da Wanda Landovska e em Saint-Denis-la-Fauré, mas foi muito bom, assim, rememorar isso tudo e tomara que dê certo, né? Legal. Resgatar esse lugar, né? É, muito bom. Você sabe que uma coisa que... Helena, tá aí? Sim. Oi, Helena. Olha, eu queria, só antes de terminar, Bia, eu queria fazer uma reflexão para vocês. Sabe, bom, como todo mundo acompanhou e comentou, poxa, eu fiquei super, assim, feliz, tocado, né? Com a morte do Kenneth Gilbert, né? E fiquei tocado com os comentários, obviamente, não feliz com a morte dele, tá? Mas, e com esse teu convite, sabe, Bia, eu pensei, né, numa questão, né, e para mim tem sido muito simbólica, sabe? Porque, na verdade, eu fiquei pensando, assim, eu tive que relembrar tantas coisas da carreira do Kenneth Gilbert para escrever aquele artigo para o concerto e os comentários de vocês todos, o Fonag, foram coisas, assim, muito bonitas que as pessoas escreveram e tal. E aí eu me dei conta, sabe, gente, que, para mim, simbolicamente, a morte do Kenneth é o final de um ciclo. é o final de um ciclo dos grandes concertos, dos grandes recitais, das grandes carreiras, dos gravistas, as gravações, as integrais, pela Arquí, pela Harmonia Mundi, as lojas de disco com cravo em destaque, as coleções, tudo isso, né? E, de repente, eu acho que houve uma, um divisor de águas e agora a gente está num mundo virtual, a gente não sabe até quando, mas entendem o que eu estou pensando, é uma coisa muito curiosa, porque é como se realmente, e já li isso, desculpe a obviedade, de gente que estuda tudo isso que a gente está vivendo, é como se o século XX tivesse terminado agora, sabe? É verdade, Marcelo, e é uma coisa sem retorno, né? Isso que a Sônia falou, inclusive, da gente estar a aprender muitas coisas diferentes, a gente tem que aprender mesmo, porque vai ser assim, né? Eu acho que vai ser assim, por isso que eu tenho insistido nesses, nesses registros, assim, na divulgação dessas gravações, porque não somos só nós, nesse grupo que estamos discutindo, mas tem um monte de gente em casa que fica procurando distração, procurando conhecimento, procurando compartilhar coisas e falar das coisas que gosta, né? Então, eu acho que é uma nova era, realmente, é um novo século, né? que começou nesse período muito, muito louco. Eu acho também que esse período de isolamento que nós estamos pode ter esse significado de uma virada para dentro, uma reflexão, uma preparação para aquilo que vem depois, que nós não sabemos exatamente o que é, mas alguma coisa vem diferente do que era antes. Isso. Enquanto isso, a gente vai se encontrando e conversando, né? Bom, Três, muito bom. Helena, um beijo. Um beijão. Adorei, Marcelo. Obrigada por tudo. Eu perdi um pouco porque teve umas interrupções aqui no meu aparelho, mas adorei. Muito, muito interessante essa palestra. Bom, você está aí. Obrigada, Bi. Obrigada, Bi. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos vocês. Marcelo, muito obrigado. Foi muito bom. Mas, um recadinho, quem quiser isso que eu falei está no artigo que foi publicado nos anais da Semana do Cravo. Tem artigo de um montão de gente, da Beatriz. Tem artigo... Enfim, gente. Eu já enviei para eles. Já estão com o link lá. Beatriz, super obrigado. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Foi muito, muito bom ter você com a gente. Foi excelente. Obrigado. Obrigado.